Salve clã, Marlena Voz trazendo para vocês mais um vídeo de Megamon Global E hoje a gente vai estar falando aqui sobre o que vai vir no jogo A gente recentemente teve a chegada aí dos Amazenta E vai estar chegando aí novos pokémons nesse mês de outubro Estamos aqui no finalzinho de setembro Então a gente já tem que se programar e entender como vai ser o mês de outubro Para isso a gente já tem aqui separado quais serão os pokémons que vão estar chegando Então acompanha o vídeo até o final, vai ser bem rápido e dinâmico Para a gente ter essa ciência e comentar um pouquinho sobre esses pokémons que irão vir No demais, não esqueçam que na descrição do vídeo vocês encontram o link para baixar o jogo O link para entrar no grupo de whatsapp do game Clã, entre no grupo de whatsapp do game Vai estar acompanhando sempre lá todas as novidades, trocando ideia com o pessoal É algo bem produtivo e vai ser bom para o seu crescimento dentro do jogo Beleza? Se tiver interesse em mentoria, entre em contato, valor simbólico Posso estar analisando lá a sua conta e te dando ali alguns macetes Para se dar melhor aí dentro do seu servidor E os PVPs inter-servidores também, por que não, né? Então, vamos aqui, eu vou estar mudando aqui um pouquinho de página, né? De guia para a gente estar vendo aqui um pouquinho do que serão essas novas chegadas Como vocês estão vendo aqui, tem o Mi Origin, né? Foi dia 6 de setembro Os Amazenta que veio no dia 20 de setembro, né? Esse aqui foi o último que chegou E a gente vai estar tendo aí no mês de outubro, cara As chegadas da Shine Mega Galad e do Keldel, tá? E por último aqui, no dia 1º de novembro A gente vai estar tendo a chegada do Zacian, ok? Então, são esses três aqui os próximos pokémons que vão estar chegando no jogo No espaço-tempo bem curto, cara O que é bom, como eu falei, né? Com a chegada desses pokémons, o jogo vai estar se movimentando mais, né? Tendo ali mais novidades, até mesmo dentro do meta Eu acho que isso vai ser bem positivo aí pra todo mundo Quem quiser ter acesso a essa imagem, né, cara? E a outras coisas acionadas ao jogo Como é Beed... Beed... Beed não É... É Builds, cara Se você quiser ter acesso a Builds dos pokémons Entrem no grupo, como eu falei Que vocês vão ter acesso a tudo isso de uma forma bem tranquila, ok? Vamos voltar aqui pro jogo rapidinho, cara Que a gente vai estar vendo aqui, ó Essa questão, né? Dois novos que vão estar chegando Vou botar aqui o rostinho pro lado, beleza? E eles estão bem aqui, ó Vamos lá O próximo vai ser a Shine Mega Galad, beleza? E... Depois o Keldel, cara Ambos os pokémons aqui são pokémons lutadores, como vocês estão vendo, tá? A Shine Mega Galad é psíquica e lutadora E... O Keldel, realize aqui Ele é... Água e lutador, como eu falei, né? Na chegada lá dos amazentos Que o time lutador e tal Começando a tomar forma E vai ser algo possível de se fazer, né? Temos que ver como... Se vai ficar competitivo Se não vai ficar competitivo Mas a verdade é que Vai ter uma quantidade interessante Com pokémons fortes Pra estar se fazendo isso Acho que o Keldel pode dar uma forcinha pro time água, né? Trazer um pokémons de água Pra ficar um pouco mais forte Mais competitivo Não que não seja Ele já é Mas com a chegada do Keldel também pode ser interessante A Shine Mega Que dá pra você utilizar com a Shine Mega HD Voar Ambas se preenchem, né, cara? Se completam Tem uma sinergia muito bacana Eu acredito que vai ter muita gente utilizando as duas Tô curioso pra ver isso daí Como é que vai ficar, cara? Bem curioso mesmo Vai ser interessante E por último, mas não menos importante O Zacian, cara Que vai ser assim Uma chegada importantíssima É um pokémon que muita gente Vê com um potencial Bem próximo, né? Alguns dizem até que ele tem a condição De ser mais forte do que o Mewtwo X O Mega Mewtwo X tá aqui Então, bem curioso também Acho que de todas essas chegadas Pra mim É a chegada talvez que vai ser mais impactante Eu posso me enganar na hora do vídeo Voltar atrás Não tem problema nenhum Mas é o que se imagina Além daqui um pouquinho Um pouquinho das habilidades do pokémon E a gente vai ter aí Essas três chegadas De três pokémons Que vem com pegada de dano, né, cara? Depois dos Amazenta Que é um tanquezão aí Vamos ter três DPS chegando Então eu tô bem curioso Pra ver como é que vai ser Essa chegada, né, cara? Essa adaptação aí Desses pokémons no game Na arena E é claro que a gente vai estar fazendo testes Vai estar trazendo conteúdo Relacionado a tudo isso Então se você não quer perder Já se inscreve aí no canal Deixa o like também Pra fortalecer o vídeo Que isso é muito importante E vamos aí aguardar Esperançosamente Por a chegada desses três pokémons Lembrando que Como a gente tem aí agora Aquela mecânica, né, cara? Aquela dinâmica De duas B-Walls por mês A gente já sabe quais serão as de outubro Porém, todavia Entretanto A gente não tem aqui ainda Quais serão as chegadas de novembro Só os ASEAN A gente não sabe qual será a outra Muito provavelmente A gente vai estar tendo uma atualização Ok? Nessa atualização A gente vai estar vendo aqui Os próximos pokémons que vão estar vindo Eles devem estar adicionando Alguns, cara Não só um, tá? Imagino que novembro Ou antes de novembro Possivelmente A gente vai estar tendo uma atualização Bem bacana Porque Vai ser uma atualização Que vai revelar pra gente Os pokémons Que vão estar vindo no futuro E sim, família Tem bastante pokémon pra vir no futuro Tá? É... White Kiuren É... Puts, cara Tem muito, muito pokémon mesmo Pra vir Posso até estar fazendo um vídeo Depois dessas chegadas Que vão vir mais ainda pra frente Caso vocês tenham interesse Tá? E é isso Já se programem, né, cara Vocês sabem como funciona As Bidwars A gente sabe qual é a pegada Das Bidwars Não precisa ter ali Dima É... Precisa ter uma questão Dentro do servidor também Né? Da sorte pra não ter um servidor Tão... Tão competitivo Que aí fica mais difícil De você pegar Os pokémons Mas lembrando que A tendência, cara É aí realmente A gente tá vendo Chegada do... Deles no banner, tá? A gente teve aqui o banner Agora do Giratina E do Genesect Eu já falei um pouquinho Sobre os dois Mas só pra reforçar, né Pra não ficar aqui perdido É... Genesect Não tá valendo Tanto a pena Você utilizar Não investiria nele Nesse momento do jogo Giratina Ainda acho sim Que tem extrema serventia ali É... Para o time fantasma Principalmente Então se você tá fazendo O time fantasma Giratina continua sendo Uma boa opção Beleza? É... Só pra não ficar aqui Só em minhas palavras A gente dá aqui Uma passada rápida Nos novos... Nos novos packs Que... Manteve aqui, cara Eu não vou ficar falando Porque realmente A gente teve É... Mais do mesmo Beleza? Tipo no sentido de... Tem esse aqui do Gardevoal Que tá muito bom, né Falei pra vocês Que iria vir aqui A Gardevoal Dessa maneira Então a gente tá tendo A opção aqui De pegar a Gardevoal O item dela Também tá baratinho Né? Outros packs aqui Interessantes E aqui no Valor Packs O que é que a gente tem? Não tô falando Um monte de... Tem muito pack bom, tá galera? Porque eu já falei Tantas vezes dos packs Então não adianta muito Aqui eu ficar repetindo Graudon, Celeb, Diracir, Lugia, Ruô E Dialga É o que eu falo É... Ah, esses pokémons Eu não vou usar pra PVP Beleza Mas é interessante Tem uma cópia deles Pra você ter ali Sua Pokédex completa Beleza? É... E tem muito pack bom Cara, tem as skins ali, né Que vão sempre Tá continuando Sem... Bastante opção, cara Isso é bom Isso é bom É... Claro, pra quem for caixar aí Tem uma opção variada, né Bastante coisa ali Pra tá investindo, ok? Então é isso, família Vou tá encerrando o vídeo por aqui Agradecer a quem assistiu até o final Tamo junto Um ótimo final de semana Pra vocês aí Grande abraço Qualquer dúvida Deixa nos comentários Link pra baixar o jogo Pra entrar no grupo De WhatsApp do Game Na descrição E se você tiver interesse Na mentoria O número tá na descrição também Beleza? Então é isso Valeu Tamo junto Até a próxima Fui!